Subindo sempre? Eu nunca cheguei com o Asa da Morte nerfado. Mas eu acho o Asa da Morte tão chato. Eu vou querer vender isso no terceiro round. Então eu acho que eu pego... Eu não sei. Faz sentido pegar isso? É difícil dizer. Tipo, o que me faz perder menos... Normalmente eu prefiro isso. Porque as vezes eu... Se eu to contra o herói é normal eu acabar usando isso no terceiro round. Agora... Com isso aqui qual é a chance de eu tomar mais de 2 de dano? Ó... Porque eu não tomei dano. Mas eu acho que é maior a chance de tomar 2 de dano. Eu acho que o outro é mais certo mesmo. Acredito eu. O que é mais correto? Yandero? Malévolo? Micromáquina? Protetora íntegra? Interrogação? Cadê a dança? Nossa, agora o meu braço... Tá cruzando a linha, velho. Tô passando aqui, velho. Tô quebrando a barreira do bagulho, velho. Essa minha câmera é muito esquisita. Eu preciso mexer ela de algum jeito, velho. Tô passando um pouco aqui, velho. Esquisito pra pular. Nossa! Que rol ruim, Bob! Puta que eu pariu, velho. Meu Deus, Bob. Você tá de sacanagem comigo, velho. Meu Deus do céu. É isso mesmo. Ela já tá de sacanagem comigo, velho. Não deixe de atacar você, velho. É sódio? Pelo menos. A lendária composição do exódio? Eu vou te matar! Que bom ver você de novo! Como estão as coisas? Eu nunca fiz jogos como essas! Eu nunca fiz jogos como essas! Podia ter colocado o gatinho na frente! Não sei se isso morrer primeiro, mas é difícil! Espera, é possível! Vai bater aqui e vai sobreviver! Pufo gatinho! Pior hit possível! Exode vir até rato! Eita lelê! Tá foda isso aqui! Rato não é ruim de dançar, mas... Eu preciso mais que isso! Nossa, acho que eu nunca tive um começo tão ruim de dar! De verdade! Chateado! Mas tudo bem! Dá pra recuperar! Bora aí! Gato na frente? Eu acho que é um erro! Colocar gato na frente! Eu entendo do seu lado, mas eu acho que é um erro! Que a chance é que meu rapaz comece atacando! Porque ele tem 6 lacaios! Se ele começa atacando, meu gato nunca ataca primeiro! Então eu posso ter a chance de culpar meu gato e ele continuar vivo quando eu me matar! Igual eu fiz aqui! Não é que deu certo! Tudo bem, não ganha derrota tão grande! Uh! Uh! Vamos lá! Preciso de um bom roll aqui! Bob, me ajuda! Se a derrota não destrói você, acaba fortalecendo! Uau! Nossa! Acho que eu já vendo isso aqui! Esquisito! Porque eu não quero bufar coisa errada honestamente! Isso é bem esquisito, velho! Na real, velho! Eu quero segurar! Eu queria segurar, velho! Eu posso segurar! Só que a ganância me consome! Aqui eu baixo, né? Jamais seguraria isso! Vender isso dá mais dois mais dois! Bora aí! Beleza! Não tô fraco! Ok, galera! Tô sentindo a vibe, tô sentindo a vibe! Tô sentindo a vibe! Fala com Deus! Fala com Deus! Fala com Deus! Fala com Deus! Sshhh! Não vai falar a porra ali mesmo com o DJ não! Caralho, os Bans tá comendo solto, mano Os Bans tá comendo solto Putz, isso aqui não vai morrer Não, pera, vai sim Easy, perfeito Esse cara tá bem grande, na verdade Se eles querem acertar, eu vou Ok, nice, que bom, acerto Vem Uh, esse bicho tá gigante Outra health Vou parar de crescer assim em P.I.F.K Nice Nossa, bem nice Porra, eu queria dançar nisso na real, Verne Mas suponho que não Eu posso Tem desses dois aqui, eu acho que tudo bem Vou far um pouco isso É uma peça bem sólida Tchau, Buuuu Easy demais, galera Nem suei Hum, acho que eu posso botar assim na frente mesmo Seu status me importa muito Lendária Eu acho que dá pra vencer essa parada Depois cê dança aí, mina Depois cê dança Ok Chama isso de cobota F.I.F.K F.I.F.K I.F.K B.I.F.K 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 O problema é que ele tem um refresh também Esse hit foi horrível Tudo bem Tinha hit bom Nice Easy Clap Ai, cobota Só olha essa porra Interrogação Galera, vocês perderam Foi o cobota arregaçando Maligus assim De um jeito Que eu tive que censurar, velho Eu tive, velho Se não era ban, certeza, velho Se não era certeza que dá ban, velho Ia tomar ban na hora Realmente Ok, esse é um bom roll Uma boa base isso Gosto Vai se vai dar duro Ok, agora a gente tem mais sustância pra brincar aqui Vamos deixar assim Esquisito esse lock Não sei, né Meio cedo pra upar De Dario Mas não seria um up ruim Eu acho que é up Posso upar Coletar Vender uma peça É meio esquisito Mas beleza Ok Esse cara tá WTF Ele tá fazendo A lendária trinca Do Exódia Como você já tem tudo isso, mulher? Caralho, meu irmão Tamanho dos bichos dele, velho Cacete Tampo Meu Deus do céu Eu acho que eu ganho ainda Depende dessa porra aqui, velho Pior que ele vai acertar É bem provável É Isso que eu tava falando Que ele ia acertar no caso Easy Pera Easy Nem suei Nem suei Bota É esquisito Upar com o Dario Aqui, velho Eu acho que eu não upo, velho Eu acho que eu achei errado Upar ainda, velho É que Peça de rank 4 Descobrir É bem posta, velho Vai poupar, velho Eu me autoconvenci Tem potencial interessante aí Dançar no ovo Próximo turno Eu tenho 3 espaços 1, 2, 3 Parece meio errado Parece engraçado Só vamos Acho que eu danço com o ovo Sem problema Boa, Bran Fez seu serviço aí, Bran Jamais esquecer, hein O Bran não tá fazendo muita coisa pra mim, velho O Vardário faz o melhor pra todo O que? Patético Patético Radigan? Não tem espaço pra Radigan em branco, galera Eu preciso de muito espaço Terei que vender muita coisa Eu manjo das coisas Eu também não gostava desse aí Toma aqui ouro pelos transtornos Temos que nos juntar Ficar unidos Pelo bem de Kalara Mais um cliente satisfeito Hum, acho que tudo bem Quanta gente fez Uma boa escolha tática Sistema defensivo Eita ovão, galera Tem um nada na mesa Só um ovo gigante e um bota Bota esse ovo Eita Tava fraco não essa mesa dele Foi tão ruim isso Preciso sniper essa porra Se possível Foi o pior sniper da história da realidade Ok, legal Ok, legal Ok, legal Acabou a mesa dele Acabou Acabou o sonho do Tetra Eita, boa Synergia WTF Eita, boa Eita, boa Eita, boa Eita, boa Eita, boa Tem simplesmente coisa melhor Pra dançar Que eu poderia dançar Tá bobo Que isso, galera A gente só aguarda A gente aguarda pro abate A gente aguarda pra Lá Destruir o meu oponente, velho Fazer a maior dança do século, velho Ovo caralho Já está bem na frente Oh, o xixi tá Bem Gostou de dançar Em cima do ovo Minha safada Ponto de interrogação 99 Q W Meu Deus Vocês são muito engraçados Meu, esses hits Eu tô puto What a hell Que porra é essa Tudo bem Pelo menos esse cara morreu Nice, beleza Tô matando todas as eras Antes de se morrer Easy 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 Patético Você não passa pelo meu ovo não, cara O ovo vai acabar com você Palogrão Teu braço tá saindo Tudo bem Deixa o meu bracinho, hein Hidra Olha É uma Hidra Grandona, hein Rosângela Eu vou Se eu não vou Se eu não vou, Rosângela Se eu não vou O ovo Não é o mais forte Mas vai dar Boa Ok Se ela dança Eu danço Se ela dança Eu danço Se ela dança Vocês querem trinca? Valeu com o DJ Porra nenhuma, galera Pra fazer diferente Bota a chapa quente E fazer uma Hidra gigante Eu vou acabar com vocês Blá 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 bl eu acho que isso sei lá meu irmão sei lá o povo aguenta umas porrada tá tranquilo é esquisito isso porque eu quero que meus bichos ataquem antes velho atacar o argos não vem das dúvidas é isso falei com o dj pra que upar mano meu deus do céu velho o cara fala de upar no dar e já vi que não mancha nada a idra vai ficar com o bichinho tanquei tanquei eu recomendo essa vida em gm sem ver um cobalto sem ver um cobalto e já botar boa barulho esse carro tá brincadeira não galera mas a idra destrói eu acho a idra vai aniquilar ele a idra vai acabar com ele a idra brau falei com o dj bom essa outra idra vai ficar bem menor entretanto aqui você tem um monte de fera é assustador mas duas feras só achou duas idras pode prejudicar bastante o trabalho bom você ok isso é melhor deu um ponto errado na verdade blá blá ok whatever uma idra bem humilde velho vou dar lock nessa porra velho eu acho que é mais certo dar lock que essa idra Ela vai Vai tá uma onze e tanto Eu tô jogando contra feras com o Goldrim, velho Eu preciso mais que isso Mesmo se eu apanhar esse turno, eu acho que é certo É, meus instintos assassinos falam isso Foda que eu acho que eu preciso fazer isso, velho Se bem que ele tem Goldrim com o Provocar, provavelmente E Goldrim com o Provocar, eu não vou fazer muita coisa com isso Se bem que eu posso snipar uma Hidra dele, talvez assim Vamos tentar isso, parece um desperdício Mas vamos assim Vamos ver se você consegue continuar na dianteira Não tem Provocar, meu Deus, é só snipar essa porra Já mata Meu Deus, isso é um dourado Santo Cristo amado Ok, só alivia um pouco Meu Deus Ok, tem bastante status na mesa O ovo carrega, galera O ovo carrega O ovo carrega Vai o ovo Bom, não, é Bom Boa Ok Agora os atos vão tudo se matar GG isso É isso aí Galera Galera Eu não sei mais se vocês querem de mim, velho Vocês querem de mim, velho Toda hora eu tô falando o que? Tô falando com o que? Só mesmo beijar Beijar Fui, velho Fui Fui, velho E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri